Esses são aqueles julgados como loucos. Eles são movidos por uma paixão interior, uma convicção de que há uma maneira melhor de fazer as coisas, uma solução para um problema ou uma visão de um mundo mais justo. Sua determinação e perseverança muitas vezes os levam a superar obstáculos e a encontrar soluções inovadoras. Além disso, esses indivíduos também inspiram outros ao seu redor. Suas ações e ideias desafiam as pessoas a pensarem além do convencional, a pensar fora da caixa. Eles estimulam a criatividade e encorajam os outros a seguirem seus próprios caminhos. Mesmo que sejam diferentes dos iguais. Enquanto para alguns são julgados como loucos, como pessoas desajustadas, como peças redondas nos buracos quadrados, simplesmente porque enxergam o mundo de uma forma diferente dos iguais, por esse mesmo motivo, são amados, são odiados. Você pode concordar com eles ou discordar, mas jamais poderá ignorá-los, pois são arpias transformadoras, impulsionando a humanidade para frente. Enquanto loucos, para alguns, para nós, são gênios inspiradores. Pois aqueles que ousam mudar o mundo são os que efetivamente o mudam. Lembrando sempre, o único dia fácil foi ontem. O 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 Obrigado.